Minhas Excelências e a nossa entrevistada de agora é autora de um livro que narra em mais de 600 páginas a saga de uma das principais empreiteiras do Brasil, numa cronologia que se confunde com as últimas seis décadas da política brasileira. Em A Organização, a Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo, a jornalista Malu Gaspar descreve em detalhes a história de sucesso da construtora até os escândalos que levaram a empresa a estampar as páginas policiais do país e, posteriormente, a ruína financeira, uma derrocada marcada pelas investigações da Operação Lava Jato. A personalidade dos donos e herdeiros, a relação deles com as autoridades públicas mais poderosas do Brasil e os negócios ocultos são apenas alguns dos capítulos que fazem parte desses bastidores marcados pela ambição. Malu Gaspar, bom dia. Seja bem-vinda ao Morning. Oi, bom dia. Bom dia, Adriles. Bom dia, Joel. Bom dia, Paula. Bom dia, gente. Bom dia, Malu. Obrigado por você estar participando aqui do Morning com a gente, por você ter aceitado o nosso convite. E antes da gente mergulhar um pouco mais no passado da Odebrecht, eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre o presente e o futuro da empresa. E aí, a partir daí, eu queria te fazer duas perguntas, Malu. O que a Odebrecht está fazendo para se recuperar depois de tantos escândalos, tanto prejuízo financeiro, econômico, e como é que está a relação deles com o governo Bolsonaro? Bom, a Odebrecht hoje é uma sombra do que ela já foi no passado. A Odebrecht chegou a ser um império com mais de 15 empresas, presença em 12 países, também faturamento de mais de 100 bilhões de reais. Então, realmente era um império. E hoje ela é uma coleção de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, enfrentando uma série de processos. Ela está com problemas até para pagar as multas do acordo de leniência que ela fez com o Ministério Público. Ela está tentando se recuperar, conseguindo novos contratos. Não tem conseguido. Está tentando até mesmo recrutar no mercado um CEO para dirigir a empresa nesse momento. também está com dificuldades, porque a impressão que eu tenho é que o mercado encara a Odebrecht da mesma forma que eu encaro. Acho que hoje é uma empresa em decadência permanente. Acho que é difícil a gente ver a Odebrecht acender novamente. Acho que nunca vai voltar a ser o império que ela já foi um dia. E aí eu acho que entra também essa questão do governo Bolsonaro, porque a Odebrecht enfrenta um problema que é o fato de que ela sempre prosperou em cima de relacionamentos com governos. Eu mostro isso no livro, que mais do que fazer engenharia, mais do que conseguir contratos, construir pontes e fazer refinarias, esse tipo de coisa, a grande especialidade da empreiteira era fazer relacionamento político, o que eles chamavam de relacionamento político estratégico com os governantes, independentemente do matiz ideológico. E nesse governo ela está tendo muito problema de entrar, de conseguir esses contatos, em parte porque está havendo muito menos contratação de obra pública, em parte porque a Odebrecht hoje se tornou uma empresa proscrita. Não tem esse, não existe mais possibilidade de você atuar da mesma forma. Eles professam uma mudança de cultura, mas o fato é que eles ainda não se tornaram competitivos a ponto de não precisar de relacionamento político estratégico. Eles estão justamente lutando para provar para o mercado que não são mais a mesma coisa. Adrílis. Malu, muito bom dia. Um dos pontos altos que chamam mais atenção no seu livro é a relação extremamente conflituosa, de ódio mesmo, entre o Emílio, fundador da Odebrecht, e o Marcelo. Eu queria que você falasse da gênese, como é que está a relação dos dois hoje, como é que é a cronologia dessa relação entre pai e filho que se transformou numa relação de ódio e repulsa. Sim, é muito dramático. Inclusive, eu acho que é o elemento mais dramático da história toda, porque é uma história do país, mas é principalmente uma história dessa família. E é uma saga, Adrílis, porque, na verdade, você tem três gerações de Odebrecht, o Norberto, que é o avô, depois vem o Emílio e o Marcelo. E existe uma questão de personalidade entre eles, porque o Marcelo foi criado pelo avô, mas é um cara mais luterano, nessa formação luterana, mais cartesiano, uma pessoa com pouca inteligência emocional, como se diz jogo de cintura, como as pessoas gostam de falar, ele não tem jogo de cintura política. E, ao contrário do pai, que sempre foi visto como uma pessoa intuitiva, com muita capacidade de convencimento, uma lábia muito grande, então já começa por esse embate de personalidades. E isso vai só se agravando, porque existe uma diferença de compreensão de como devem ser conduzidos os negócios e de que até que ponto Odebrecht deveria se relacionar com esses políticos da forma como ela se relacionava. Uma das maiores brigas do Marcelo Odebrecht com o pai era justamente em torno da relação com o Lula. Ele se queixava de que o pai fazia tudo o que o Lula queria e o pai dizia bom, você quer que Odebrecht seja esse império ou não quer? Então, existe uma série de embates entre eles, eu vou historiando isso ao longo do processo todo e mostro que isso já vem desde o início. Existe uma disputa pelo reino mesmo. O filho queria tomar o poder mais cedo, o pai segurava dizendo que ele não tinha condições de assumir, porque ele não tinha essa capacidade de fazer esse jogo político, ele precisava amadurecer. Ele assume, eles vivem em discussão sobre como deveria ser administrada essa relação com os presidentes e tem uma questão também, né Adriles? Uma empresa que é baseada no relacionamento político-estratégico, como eles chamam, você precisa, isso era um valor deles, você precisava ter o controle, o domínio do cliente, como eles chamavam e no caso do Marcelo, o cliente seria a Dilma. No caso do Edmilio, o cliente era o Lula, então era uma cobrança muito forte de que ele tivesse o controle da Dilma, que por sua vez tinha uma personalidade também difícil. Então, ele fica ali tentando se provar capaz de exercer esse controle, não consegue, vem a Lava Jato, ele vai preso e aí começa uma outra briga que decorre das anteriores, que é o pai ter que fazer uma escolha entre deixar o filho na cadeia ou tentar fazer uma delação conjunta que permita que o filho saia e em determinado momento ele fala para os amigos, eu conto no livro essa cena, você tem uma organização com milhares de pessoas e tem o filho. Aí ele desiste de visitar o filho, ele para de ver o filho, ele tem uma discussão com o filho na cadeia, para de ver o filho porque ele diz que ele não quer se emprenhar pelo ouvido, que ele tem que tomar decisões pensando em todos e não apenas no filho. E daí decorre uma situação super dramática em que o filho se julga traído e o pai se afasta e aí você tem a delação premiada e eu acho que o bacana do livro é que eu trago os diários, muitos trechos dos diários do Marcelo em que você consegue ver ali como é que ele estava enfrentando aquela situação, o que ele estava pensando, quais eram as mágoas e também coisas que ele dizia que o pai estava escondendo, toda a relação deles, toda a briga tinha a ver com o fato de que o Marcelo achava que o Emílio escondia coisas que deveriam ser contadas sobre os políticos. 600 páginas, tem conteúdo para caramba. Paulinha. Malus, você estava falando dessa situação de controle de diretores do Odebrecht sobre presidentes, queria que você detalhasse um pouco isso, falasse um pouco sobre a certeza que eu imagino que eles tinham de impunidade e se a Lava Jato foi mesmo o ponto em que eles perceberam que tudo poderia estar a perder ou se antes disso eles tiveram outros alertas, enfim. Então, tiveram. O livro passeia pela história dos escândalos que envolveram o Odebrecht, só que mostra o seguinte, que ao longo da história, todas as vezes em que eles tiveram a ponto de serem descobertos ou presos, houve um célebre caso de uma CPI em que foram apreendidos toneladas de documentos no banheiro de um executivo da Odebrecht e acabou que a investigação não foi à frente, a CPI das empreiteiras não andou. Então, o que eu tento mostrar ali, que foi o que eu apurei ao longo dos três anos e meio em que eu trabalhei no livro, é que eles tinham muita confiança de que não seriam pegos porque eles nunca foram pegos. Todo tempo eles superavam as CPIs, as investigações da Polícia Federal, com um misto de lobby, eles eram muito fortes no Congresso, e relações públicas, eles conseguiam vender essa tese de que eles eram uma empreiteira, tinha muita excelência técnica e que eles eram perseguidos pelos concorrentes. Quando vem a Lava Jato, aí eles, em princípio, eles pensam que vão fazer a mesma coisa, o livro mostra isso, o Marcelo fica ali nos gabinetes, pede para a Dilma acabar com a Lava Jato, tenta negociar dossiê com, as advogadas do Odebrecht tentam negociar dossiês com dissidentes da Polícia Federal, existe todo um trabalho de bastidores para tentar desmontar a operação, mas eles não conseguem. E aí, de repente, quando eles percebem que o Departamento de Operações Estruturadas havia sido descoberto e que tem uma quantidade imensa de provas de que a Odebrecht tinha relação com aquelas contas todas no exterior, vamos lembrar, são bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares movimentados, ao longo de muito tempo. Eles entendem que não vai dar para segurar. E aí, ainda assim, Paulinha, eles ficam um tempão tentando achar uma razão para escapar, uma medida provisória que libera as empresas de fazer confissão, os executivos. Quer dizer, eles foram até o final. Às vezes, eu tenho a impressão de que eles não perceberam. Mesmo quando tudo, a casa caiu, eles continuavam achando que eles iam encontrar uma saída. E eu conto no livro que, até hoje, o maior arrependimento do Marcelo Odebrecht é ter feito a delação. Vini. Manu, muito bom dia. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa relação da Odebrecht com os governos petistas. Você conta no livro sobre como a Odebrecht sempre esteve intrincada com a história do Brasil desde a ditadura militar, mas que há um salto muito grande a partir da entrada do PT no poder. De quanto foi esse salto? E fala um pouquinho mais também sobre esses embates da Dilma com o Marcelo, duas pessoas de personalidades muito fortes. E no livro você conta que eles tinham discussões bastante acaloradas em algumas reuniões. Vini, a Odebrecht realmente já era uma potência antes do governo do PT, mas existiram algumas circunstâncias que fizeram com que ela se tornasse mais poderosa ainda. Primeiro que ela vinha trabalhando aí, financiando campanhas do Lula ao longo das eleições passadas. Eu mostro no livro que desde 1994 a Odebrecht já financiava as campanhas presidenciais do PT e foram feitos alguns acertos, como por exemplo, o de que o Lula nunca iria interferir na organização da petroquímica, por exemplo. A Odebrecht já era, já tinha feito a Braskem e dentro do PT havia uma vontade muito grande de retomar as fábricas de petroquímica que a Braskem tinha, de tomar parte dessas empresas da Petrobras e tomar controle do setor. Então esse era um acerto que o Emílio tinha com o Lula, que ele financiaria as campanhas, mas que o PT não retomaria esse controle. E outras coisas também foram sendo combinadas ao longo do tempo. Com o governo do PT, quer dizer, você já entra, o presidente já entra com esse compromisso e depois você tem um fator econômico que todo mundo se lembra, que foi o boom das commodities, o boom econômico do Brasil, em que a Petrobras se tornou um grande vetor de investimentos e se montou ali um grande esquema que tinha a ver não só com a Odebrecht, com muitas outras empresas, mas em um momento em que a Odebrecht estava numa situação super privilegiada. Esses compromissos, eles foram, cada contrato mais que vinha na Petrobras ou em outros setores do governo, ia gerando mais créditos, como eles falavam, na famosa ponta corrente do partido com a Odebrecht. Então você gera uma situação de retroalimentação, você dá dinheiro para o PT, você constrói um estádio a pedido do presidente para o Corinthians, por outro lado o presidente pede para você fazer um estaleiro que você não quer construir, ele te dá um monte de crédito. Eles foram ficando mais e mais amarrados e à medida que o Brasil cresceu, na mesma proporção, a Odebrecht também cresceu. E a Odebrecht, lembrando que a Odebrecht era muito importante em países que tinham muita dependência do petróleo, Venezuela, Angola, então nesse boom foi também a Odebrecht crescendo no vácuo desses setores. E aí a Dilma, quando ela entra, ela não está muito afim de obedecer a esses acordos, ela quer fazer o governo do jeito dela, ela não gosta que o Lula se meta, tem até uma discussão lá sobre se ela deixou a Lava Jato andar mais do que eles queriam para se não era uma tentativa de afastar o Lula, deixar o Lula fora do cenário. Então eles brigam muito por isso, só terminando, eles brigam muito por isso e ao final essa dificuldade de relacionamento entre eles também acaba levando a derrocada da empresa. Muito bem. Joel, vou pedir para a sua pergunta ser bem rápida, bem objetiva, assim como a sua resposta, Malu, porque o nosso programa está acabando. Vai lá, Joel. Bom, Malu, bom dia. Que legal que você veio aqui conversar com a gente sobre o livro. Eu queria falar sobre um personagem que acabou se entrelaçando com a história do Odebrecht, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro que julgou tantos escândalos de corrupção e que agora trabalha numa consultoria que presta serviços ao Odebrecht. Você vê problema nessa, digamos, transição do ex-ministro Sérgio Moro? Bem curtinho, Malu, por favor. Bom, Joel, eu acho que o ministro, a partir do momento em que ele deixou de ser ministro, não é porque ele deixou de ser ministro que ele não deixou de ser político, né? Ele ainda tem ambições políticas. Então, eu acho que ele tem professado que não trabalha para o Odebrecht, embora a empresa trabalhe, ele mesmo não se envolveria nesses contratos, mas eu acho que ele deve ser cobrado permanentemente por esse tipo de atitude, porque, afinal de contas, a gente não sabe se ele tem mesmo essas ambições políticas ou não, né? Então, o problema estaria aí, não tanto no conflito concreto, mas no fato de que ele está tomando atitudes que podem vir a ser questionadas, né? Uma vez que hoje ele, mesmo que ele não queira, ele é um ator político. Perfeito. Conversou conosco a jornalista Malu Gaspar, ela que é autora do livro A Organização, a Odebrecht, o esquema de corrupção que chocou o mundo. Um livro de 600 páginas que tem muita informação sobre toda a história aí da empresa. Malu, saindo aqui do Morning Show, vou direto na livraria comprar teu livro. Gostei bastante aí do papo, da entrevista. Super obrigado, viu, por você ter aceitado e por você ter participado aqui do Morning com a gente. Eu que agradeço. Depois te mando o autógrafo. Êêê, valeu. Obrigado, Malu. Um beijo pra você. Obrigado, Malu. Valeu. Tchau, tchau.